E é uma responsabilidade como artista, assim, porque se a pessoa assiste uma peça dessa e gosta, ela veste outras peças, então a gente também tá formando o público. Formação de público, também acho. E era uma das minhas responsabilidades e preocupações como produtor, né? Falei, olha, eu quero fazer essa peça num teatro premium, com elenco premium, sabe, num assento confortável, com ar-condicionado, com café, com... Porque é isso, a experiência tem que ser uma experiência agradável e, pra funcionar, ela tem que ser uma experiência completa, redonda, nesse sentido. Empregando muita gente, né? Porque nós vivemos a era dos monólogos, dos dois atores. Então, assim, o meu pai, né, a gente troca muito sobre profissão, ele falou, um dia desse pra mim, ele falou, mas também, Bruno, você foi fazer o mais difícil, a mais difícil... Você pegou a peça mais difícil da atualidade, da última década, pra você fazer e produzir, né? Porque, obviamente, tem muita dificuldade, né? Mas talvez eles te ensinaram isso também, que eles nunca foram de fazer coisas fáceis, né? Não, não, a gente, realmente, eu tenho esse... eu aprendi com os mais... Pra quem não sabe, você é filho da Mara Carvalho e do Antônio Fagundi, são duas pessoas que talvez vocês conheçam pela televisão, mas são dois nomes do teatro, né? Pessoas que não param de fazer teatro, estão sempre produzindo, né? E meu pai, na década de 80, ele teve uma companhia chamada... a companhia estava de repertório. Ele tinha uma companhia... ou seja, era uma companhia estável, a companhia nunca se modificava e eles iam fazendo repertório de peças. Eles chegaram a fazer mais de 50 peças e eram 35 atores em cena. Então, assim, realmente, meu pai é um produtor de teatro de mão cheia e, com certeza, eu aprendi tudo que eu sei de produção, aprendi com ele. Você frequenta teatro desde muito cedo? Frequenta desde muito cedo e isso, com certeza, me dá uma responsabilidade pra não só, né, seguir, de certa forma, esse caminho, mas de ter essa preocupação com o público, né? Então, aprendi... ao meu ver, aprendi com o melhor. Então, tô tentando fazer o meu caminho pra conseguir, enfim... contar as minhas histórias. E estamos conseguindo. E tá dando certo. Não, aí é claro que eu sou suspeito pra falar, porque, né, além de trabalhar juntos, a gente... Porque são amigos. Muito amigos. Irmãos. Irmãos, melhores amigos e... Mas é muito bonito ver, assim, o quanto o Bruno pega os privilégios dele e transforma em ação, e transforma em oportunidade. Ele tá empregando ali quase 50 pessoas, assim, diretamente e indiretamente. E é uma escolha dele. Ele podia tá fazendo um monólogo incrível e... Mas, não, ele tá querendo fazer isso, querendo contar essa história, querendo fazer uma peça LGBTQAP+, num teatro incrível. Não, e trazendo grandes estrelas, porque quando você põe o Gianni Kine em cena, você tira o foco da mídia de você, né? Claro, sim. A partir daquele momento, todo mundo vai falar, a grande mídia, né? Claro. O seu assessor de empresa virou pra mim, falou assim, Ah, o Gianni não vai poder ir e tal, a entrevista tá mantida. Eu falei, mas a entrevista não é sobre o Gianni, é sobre a peça. Ah, é que tem gente que cancelou. Quando ele falou assim, eu falei, ah, desculpa, mas a minha entrevista não é sobre ele. A gente pode marcar um dia sobre ele, tá? Mas não cai porque o cara não vem, né? Aí eu fiquei pensando, meu, que louco que deve ser isso pra eles. Porque o assunto não deixa de ser a peça. Que bom, por um lado, porque deve trazer divulgação em lugares que vocês talvez não conseguissem divulgação, né? Mas, assim, é um desprendimento da sua parte também, né? Porque é o que você tá falando, não tá no foco em você, né? O foco é no teatro. E eu bato nessa tecla direto, assim, ela é uma peça coletiva mesmo. Eu acho que o teatro é o lugar onde o teatro, principalmente o teatro de prosa, né? Que não é um teatro musical. O teatro de prosa é o lugar onde todo mundo ali tem uma importância. Porque o entorno, ele... Os personagens centrais, eles só existem se o entorno der credibilidade pra isso. E se você tá vendo uma peça onde tem cinco personagens centrais e daí, do nada, um personagem central vira e fala Ah, eu vou lá no restaurante. Chega no restaurante e o garçom não faz bem a cena dele, você não acredita no personagem central naquele ambiente. Então, eu acho que o teatro é uma forma de atuação, de existência, do trabalho, muito democrática, assim. Então, é isso. Eu preciso do Gianni como ele precisa de mim, como nós dois precisamos do Felipe, como ele precisa de nós. Não, e se a peça ganha com ele, eu acho que ele ganhou muito com a peça também.